guardem essa expressão, o que é soberania mediada, o que é isso? É assim, Deus governa sobre tudo, sim ou não? Sim, agora existem algumas esferas da criação, que ele governe por meio de representantes, por exemplo, há áreas que sim e áreas que não, por exemplo, o governo da história, ele governa a história por meio de um representante? Não, ele governa a história fazendo as coisas acontecerem conforme ele quer, as leis naturais, as leis da natureza, ele as governa por meio de um representante? Não, não, as leis naturais, ele governa essas leis por intervenção direta, ele quer mandar uma tempestade, ele manda, ele não levanta um indivíduo que o representa e que realiza esses atos soberanos, não, ele quer mandar a chuva, ele manda, ele não quer mandar, ele não manda, ele governa essas esferas de modo imediato, o que é de modo imediato? Sem mediadores, agora, entenderam isso? Há esferas da criação que ele governa de modo imediato, sem mediadores, agora, muitas esferas da criação, ele governa de forma mediada, ou seja, por meio de representantes, por exemplo, Deus governa a sua casa? Sim ou não? Pelo amor de Deus, você é crente, não é? Agora, como ele faz isso? Ele aparece na sua casa e fala assim, é o seguinte, tem hora para chegar em casa aqui, viu, molecada? É assim que ele faz? Não, ele usa um mediador, usa ou usa? Quem é o representante dele que governa, que governa a casa em nome dele? Quem é? A criança de cinco anos, é isso? Bom, no mundo que ignora a verdade, é, agora, no mundo instruído, na realidade instruída pela palavra, quem é o representante de Deus naquela casa, imbuído, investido na função de governar aquela família, com a palavra de Deus em punho, como um representante celeste, quem é? O pai, cabeça da mulher, líder das crianças, o guia da casa, ou seja, Deus governa aquela casa? Governa, mas é uma soberania mediada, é por meio do pai de família, ele, com a sua governante auxiliar ao lado, ajudando, não atrapalhando, nem querendo tomar o lugar dele, mas ajudando, ele governa aquela casa, ali, é o governo de Deus naquela casa, mas é um governo mediado, é importante entender isso, Deus exerce soberania naquela família, mas ele exerce soberania mediada, Outro exemplo, o governo civil, quem instituiu o governo civil? Deus, quem faz as leis em um país? Quem faz isso? É o governo civil, quem estabeleceu a autoridade civil? Deus, ou seja, Deus governa por meio da soberania mediada, colocando representantes civis, eles sempre fazem o certo? Eles não fazem, são péssimos, aliás, são os piores que há, eu conheço alguns, vou falar alguns nomes, não vou falar, porque vocês já sabem todos os nomes que eu ia falar aqui, mas o governo civil, na atualidade, no mundo, que foi estabelecido por Deus, juízes, governantes, reis, presidentes, foram colocados por Deus, diz a Bíblia em Romanos 13, ele é um ministro de Deus, colocado por Deus para governar, é assim, Deus governa por meio deles, são péssimos, são desleais, são infiéis àquele que os estabeleceu, mas a soberania de Deus sobre a política mundial é mediada, como os mediadores são péssimos, é esse caos que a gente vê ali, vão prestar contas disso? Vão prestar contas disso, mas a soberania de Deus sobre a política mundial é mediada, mediada por esses homens que estão investidos nas funções políticas, outro exemplo, na igreja, quem governa a igreja? Deus, Deus, mas ele vem aqui e fala com a gente diretamente, em alguns lugares ele vai, ele vai e fala, já vi inclusive igrejas que deixam uma cadeira vazia porque o Espírito Santo vem estar lá e conversa com os pastores, fala lá que aquela irmã lá está dando mancada, e eles ficam cochichando com o Espírito Santo ali, na hora de pregar, vem um pouquinho mais para cá e fala, aqui do meu lado tem um anjo, o Espírito Santo está aqui do meu lado, ele vai falar, eu só vou traduzir o que ele falou, a gente sabe que isso é tudo mentira, a grande realidade é que o Espírito Santo governa, Deus governa a igreja, mas ele faz isso por meio de representantes, ele estabelece uma liderança na igreja, e a igreja bíblica ela segue os padrões estabelecidos nas escrituras para investir certas pessoas nas funções, tem os requisitos, olha, para exercer função de autoridade na igreja tem que cumprir certos requisitos, tem que preencher certas condições, não é qualquer pessoa, esse grupo tem que ser autorizado pela igreja, a igreja tem que votar e escolher e votar essas pessoas, e essas pessoas deverão ser investidas formalmente na função por meio de um processo de imposição de mãos, e eles vão governar a igreja como representantes de Deus, é uma grande responsabilidade, porque eles não são donos da igreja, nem chefes da igreja, eles são representantes do chefe, mas é uma soberania de Deus mediada, é assim que funciona, é uma soberania de Deus mediada, há mediadores que exercem a função, e aí Obrigado.